Bom dia! Mais um vlog pra vocês. Eu tô indo pra São Paulo de novo, hoje pra gravar o segundo desafio do Glamstar 2017. Eu tô super ansiosa, então eu vou filmar esse dia pra vocês. Tô levando meu computador pra poder editar o vídeo à noite, porque eu fico em São Paulo hoje, porque amanhã tem amigo secreto da Glambox e eu vou participar também. Como a gente vai gravar a segunda batalha, por isso que eu tô indo sem maquiagem, cabelo molhado, porque chegando lá a gente faz maquiagem, cabelo, aqueles looks bafo. Então vocês vão acompanhar tudo comigo. Vamos de novo pra São Paulo. Gente, cheguei em São Paulo, já tô semi-pronta pro primeiro look, pra primeira parte da gravação. Essa é a Carol, stylist. E essa é a Marci. Oi! Fez cabelo e make. A gente vai fazer dois, né, Má? Vamos. Hoje é esse, é o primeiro. Vou me trocar agora e mostro pra vocês como ficou. Ó, já estamos aqui no estúdio, cenário que é o mesmo do outro. Esse é meu look, daqui a pouco eu peço pra cá filmar pra vocês verem aqui que já tá aqui. Ó a cá gripadinha aqui, ó. Depois disso, corre pra fazer o seu vídeo, porque o tempo é curto. Mas como tem que ser esse vídeo? Calma, que eu te explico. Glamstar quer abrir as portas do seu quarto para o mundo. Mas pra que o mundo te conheça, primeiro você precisa se apresentar. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Última dica de vlogueira, hein? Faça o seu vídeo com giração de 2 a 8 minutos no máximo. É o suficiente pra mostrar o que tava rolando certinho. 3, 2, 1... 3, 2, 1... E faça um vídeo incrível. Boa sorte! Nossa, ficou... E o peso? Pior que sabe do que. Agora a gente vai pro segundo e último look. Olhem esse look, que bapho, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vocês capricharam mesmo, hein? O primeiro desafio foi um sucesso. Foi um tiro na minha cabeça. Deu certinho, né? Gente, as gravações terminaram agora. Acabei de chegar no hotel, agora são 9 e meia da noite. Hoje eu fico aqui em São Paulo porque amanhã tem amigo secreto da Glambox. Bom, hoje a gravação foi incrível. Sempre demora um pouco, mas vale muito a pena porque é muito divertido e o resultado fica, assim, incrível, sabe? É muito diferente de gravar com equipe, em estúdio. Fico louca pra ver tudo pronto depois. Eu acho que vocês vão gostar do segundo desafio. Eu super incentivo vocês a participarem, sabe? Porque pode mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. Então participem mesmo, se deem essa chance, acreditem no potencial de vocês. Eu não era a blogueira com mais seguidores, a youtuber com mais seguidores que participou. E mesmo assim eu consegui ganhar por conta do engajamento de vocês. Então acreditem no potencial de vocês e que o que tiver que ser de vocês está reservado, sabe? Eu tô no hotel Guest Urban, aqui em São Paulo. Eu vou mostrar um pouco pra vocês do quarto agora. Eu já até montei meu cantinho aqui pra poder editar o vídeo. Eu trouxe meu iMac, que não tem jeito, né gente? Beca todo dia, tem que editar vídeo direto. Ó, vamos fazer um pouco diferente. Ao invés de eu virar a tela, eu vou mostrar assim, ó. Aqui é a entrada, aqui tem uma porta, ó. Aí aqui é o quarto, tem uma cama de casal, ó. Lá no canto tem uma cama de solteiro. Essa mesinha fica ali no cantinho. Só que eu trouxe ela pra cá por conta da tomada, pra poder ligar meu computador. Aqui tem uma TV. O quarto é uma gracinha, decoração bem bacana. Tudo cheio de caninhas, ó. Achei isso o máximo. Tem um frigobar. Tem um cantinho. Aqui tem um lugar pra guardar as roupas. Aqui é o banheiro. Vamos ver o banheiro. Tudo cheio de encanamento aparente. Achei isso o máximo, gente. Então, hoje foi o dia 1 em São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Assim que o segundo desafio do Glenstar sair, for pro ar, eu aviso vocês nas redes sociais. E amanhã eu continuo a parte 2 desse vlog, tá bom? Um beijo. Me sigam em todas as redes sociais. Se inscrevam aqui no canal. E até amanhã do Beca Todo Dia. Tchau! 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 Tchau!